E aí a gente vê o que aconteceu com o Rio de Janeiro, essa decadência, a milícia tomando conta e a milícia vencendo, chegando no ministério. A milícia chegou no ministério, já tem seu representante lá, em todas as esferas do governo, e a gente preocupado com a milícia no governo Bolsonaro. Eu queria trazer essa discussão aqui, porque há muitos anos é uma preocupação de quem vive a política brasileira, que tem acompanhado ela, de que o crime organizado chegaria à esfera de poder, porque organizações como o Comando Vermelho, como o PCC, etc., ficaram cada vez mais fortes ao longo da última década e estão cada vez mais poderosas e cada vez mais cheias de raízes entremeadas na sociedade e galgando espaços políticos. Só que eu acho que o que a gente está vendo, para a surpresa de muitos analistas políticos do passado, é que a milícia está chegando lá mais rápido. Parece que a milícia tem atalhos para chegar ao poder organizado que o crime organizado não tinha. É interessante, porque se você olhar grupos minoritários em outros ambientes do mundo, e a gente pode usar o caso dos cubanos nos Estados Unidos, então, a partir da adesão de Cuba pelas mãos de Fidel Castro ao regime comunista e alinhamento com a União Soviética, os embargos foram criados, criou uma barreira entre Cuba e os Estados Unidos, lembrando que Cuba fica muito perto da Flórida. É uma distância que algumas pessoas nadaram de um país para o outro. Então, é óbvio, muito arriscado, enfim, muitos morreram, mas até neste ponto é possível você fazer. E aí os cubanos que foram chegando nos Estados Unidos, por diversas maneiras, eram acolhidos ali. Os Estados Unidos tinham uma política, acho que até hoje, que se o cubano chega em solo americano, ele ganha automaticamente uma residência, então ele pode residir nos Estados Unidos. E por isso existe todo um investimento que os Estados Unidos fazem em monitoramento da costa, ali naquela parte sul dos Estados Unidos, na parte sul da Flórida, para evitar que imigrantes invadam os Estados Unidos e se beneficiem descontroladamente desse benefício. E os cubanos foram chegando. Hoje, quando você olha os cubanos no cenário político e social americano, é impressionante. Eles têm senador, eles têm repórteres, apresentadores de televisão, grandes empresários, eles estão enfronhados na sociedade e atuam de forma a preservar o espaço dos cubanos dentro da sociedade norte-americana. E tem um caso, Ian, muito interessante que aconteceu com a Odebrecht. Na sequência da crise de 2008, a Flórida foi extremamente atingida, porque o número de construções era muito grande e o número de financiamentos de má qualidade que foram feitos ali era enorme. Então, realmente, houve uma quebradeira geral ali na Flórida. E o governo se preocupou em criar algum tipo de estímulo à atividade econômica. Então, o governo ali da cidade de Miami pegou uma área bem grande que eles têm perto do aeroporto de Miami e licitaram para fazer ali um mega empreendimento. Então, ia criar emprego na construção civil, pessoal de vários setores ali ligados, as indústrias que iam fornecer todo tipo de insumos ali, enfim. E ativar um determinado pedaço da estrutura econômica da região. E essa licitação foi ganha pela Odebrecht, em parceria com uma empresa norte-americana, Odebrecht, que fez, inclusive, a parte, se não me engano, a mais nova do aeroporto de Miami, foi feita pela Odebrecht lá atrás. E aí, nesse momento, ali, 2009, 2010, a gente sendo administrado pelo PT e o PT usando o BNDES para financiar obras, inclusive em Cuba, houve uma reação da comunidade cubana contra a Odebrecht muito firme. E eles entraram com uma ação, se não me engano, foi liderada pelo Marco Rubio, que hoje é senador, para impedir que a Odebrecht executasse aquela obra. E os caras venceram. O Odebrecht não fez a obra, depois o governo desistiu, enfim, a economia começou a andar por outros meios, e eles desistiram daquele projeto. Mas esse é o nível de organização dos cubanos na Flórida. E aí, quando você olha o Marcola, do PCC, pessoal muito mais avançado, acho que muito mais sofisticado até do Comando Vermelho, que era aquela mentalidade que vem lá da década de 70, enfim. Esse pessoal novo, aí tem várias facções que eu não sei quais são, as próprias milícias, que são organizações estruturadas por pessoas que deveriam estar do lado da lei, são os policiais, etc., eles hoje são muito mais sofisticados. Aquela história de você, assim, o tráfico pegar as crianças mais bem preparadas e bancar para ela estudar um bom colégio, fazer uma boa faculdade, estudar Direito, fazer concurso para juiz, eu não tenho a menor dúvida que eles têm, assim, várias pessoas enfronhadas em diversos ambientes da esfera pública e que prestam algum tipo de ajuda para esses marginais. E a gente tem muita dificuldade de identificar, porque, convenhamos também, boa parte desse universo público torna muito difícil a gente distinguir quem é pilantra porque tem uma ligação efetiva com uma milícia ou com uma organização criminosa, ou é pilantra só porque é pilantra mesmo e quer enriquecer a partir do poder que lhe foi conferido por um concurso público, por uma indicação, por uma eleição. Então, o Brasil realmente numa situação extremamente difícil, e é o que a gente vê isso, para a população, R$18,00 de aumento no salário mínimo. Para os ministros do Supremo e toda a estrutura que vem a partir dali, R$18,00 de aumento, mais de R$40,000 de salário mensal. Então, realmente fica muito difícil a gente ver uma perspectiva de melhora, mesmo social, a partir de um governo do PT. Governo que está mal. Tá, começou mal, começou difícil e começou num cenário no qual o Brasil está mal e está numa situação difícil. Então, vai ser muito complicado Lula manter a sua popularidade.